Hoje chegamos no fim do período pascal. Entramos no período que Pentecostes, o Espírito Santo, vai nos acompanhar todos os domingos até o começo do Advento. Então hoje é a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes, festa de alegria, festa de entusiasmo, festa de renovar a esperança. E o que o Evangelho nos propõe? Quando nós retornamos àquele Evangelho do dia da ressurreição de Jesus, vocês imaginam os discípulos apavorados, com a violência daquela prisão de Jesus, flagelação, caminho do Calvário, crucifixão, ameaças, xingamentos, na parte das autoridades civis, religiosas e povo pedindo crucifica. E eles apavorados pensando, também nós que somos da turma de Jesus, o grito é crucifica. Então medo. Mas Jesus entra, onde eles estavam reunidos, porta fechada, janela fechada. E o ressuscitado diz uma palavra, a paz esteja convosco. Jesus não tirou satisfação da negação de Pedro, da fuga dos discípulos. Ele diz a paz. E imediatamente eles se alegram. Pentecoste é uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria. Duas vezes Jesus diz isso. Mas ele diz também, surpreendentemente, para aqueles homens apavorados, cheios de medo, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Por isso, a festa de Pentecostes é a festa da missão dos discípulos, das discípulas de Jesus, dos seguidores. Por isso é um dia que muitas dioceses renovam o mandato dos ministros da palavra, dos ministros da Eucaristia, das ministras, que renova o mandato dos dirigentes das comunidades de base que vivem pelo Espírito Santo. Então, é uma festa da missão. Ninguém pode celebrar Pentecostes e dizer, eu não tenho missão nenhuma. E qual que é a missão essencial? É tornar viva e presente Jesus de Nazaré e a sua pregação, a sua mensagem e os seus gestos, que foi de curar, de consolar, de perdoar. Jesus ainda acrescenta uma última recomendação nesse dia. Ele diz assim, Eu envio a vocês o Espírito Santo e a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados. O Espírito Santo é um Espírito de perdão. O Espírito Santo é um Espírito de reconciliação. Mas a reconciliação, o perdão, a paz, só vem se há justiça entre nós. e eu queria destacar três questões. Aumentou muito a violência contra as mulheres. Toda hora se noticia assassinato de mulheres. Será que isso vem do Espírito Santo? Não vem do Espírito Santo. E não é só não assassinar, é não ofender, não humilhar, não achar que o homem é maior e superior à mulher. Então aqui tem uma tarefa de quem recebe a missão do Espírito Santo. Restabelecer relações de afeto, de ternura, de gratidão, de reconhecimento. Também a gente viu os xingamentos do Vinícius lá na Espanha chamando de macaco. E teve gente aqui para repetir isso. A discriminação racial e tudo não é do Espírito Santo. não é do Espírito Santo. E o último, o Espírito Santo que é reconstruir a criação, reconstruir a vida. E no Parlamento, esses dias, na Câmara, se mexeu na lei de proteção da Mata Atlântica, se mexe com a água, está ameaçando também o que protege os povos indígenas. Então, tudo que conspira contra a vida não vem do Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Amém.